Fala galera, beleza? Tá sentindo que tem um vídeo aqui no canal? É isso, mano. Todo mundo aqui é eu e Vitor. O Sota, o Cris. Mano, faz bastante tempo que a gente não vem aqui, mano. É, faz muito tempo mesmo. E, cara, lá em cima tá muito diferente. A gente deu uma olhada, porém a gente não quis gravar lá, por enquanto. A merda festa. Mano, mano, mano. Mano, cheguei, 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 cheguei. Cheguei, oito. Oito, cheguei rapidão. Cheguei rapidão. Tem alguém, tem alguma coisa aqui, mano. Não tem nada aí. Não, não tem nada aí, sem zonas. Não tem brincadeira, não. Mano, a gente tá voltando aqui depois de um pouco. O que você sabe do boas canais, pessoal? Mano, eu vejo que tem alguma coisa aqui, ó. Tá ligado, deixa eu só explicar pra galera aqui no canal, acho que todo mundo o que rolou. Basicamente, a gente tá, vocês viram que saiu o vídeo da casa esses dias, né, esses tempos atrás. Porém, essas gravações que vocês assistem, a gente já gravou um mês atrás. A gente tá vindo aqui durante um mês quase, nada aconteceu, a gente não encontrou nada. Porém, lembra aquela outra chácara que pintou lá do irmão da Amanda, né, que ele falou que tinha outra chácara e tal? A gente tá pensando em ir lá, a gente já conseguiu o endereço, porém, é muito longe. Então, eu tenho que ver, a todo mundo, porém, se vale a pena a gente ir. Por enquanto, vai ficar sem vídeo, né, porque a gente não encontrou nada aqui. Calma aí, Cris. Não vale mais a pena voltar. Mano, eu tô escutando uns barulhos de pinga daqui, ó. Eu tô escutando um barulho de pinga daqui, ó. Não, mas, ó, não tá, mano? Cuidado aí, tá pingando por aqui, mano. O cheiro aqui é muito estranho, né? É mesmo? Nossa, viu o cheiro ruim, mano? Não, eu não sei se vai precisar do meu flat. Mano, esse lugar aqui é bizarro, galera. Não, duro que aquele buraco ali, tem um cano gigante, mano. Sério? Tem um cano gigante ali, ó. Tem um cano gigante ali, ó. Verdade. É bizena, mora aí, não. Não, é normal. Aqui, ó. É um cano de merda, olha isso aqui. Nossa, pode crer, mano. Não é gente. Tem camo de lá pra lá? Por isso que tem o caminho da bosta, olha isso aí. Tem o caminho do feto. Vamos lá pra cima. Não, não tem mais, não. Não é só. Tem bosta, né? É, mano. Toroços. Credo, mano. Credo, mano. Nossa, deve até tentar. Não tinha nada por aqui, não, montanha? Mano. Ô, cara, eu não caio de merda. Mais uma? Eu não sei disso aqui. Estou aí, mano. Parece que fizeram tipo uma linha aqui. Olha, da última vez que a gente veio aqui, parecia que tinha alguém arrastando as coisas. Putz, caraca, caiu mesmo, hein, mano? Caiu. Caraca, velho. Caiu a parede, mano. Caiu e derrubou, né? Putz, poxa. Não só uma, né? Várias aqui, né? Nossa, olha o cheiro que tá cada vez que tá. O que é isso aí? Cris? Cadê? Cadê? Oi. Oi. Cheguei aí todo mundo. Mentira, o que foi? Cadê você? Cheguei aí todo mundo. Olha. Caraca, mano. Foi. Mentira, tio. O que é? Roupas. Tem roupa aqui, mano. Andredom. Deixa o meninozinho ver. Tem um quadro aqui também, ó. Mano, tá, tuas móveis. É. Tem um quadro, puxa um castelo. Será que isso vai vir ao orfanato, mano? Mano, não dá pra, não tem... Mas, mas eles vão, o que? Um mês que eu não venho aqui, gente? Faz uma cota já. Mas eu não venho há mais tempo que vocês ainda. Uhum. O que é isso? Foi aqui, mano. Olha isso aqui, gente. O que é isso? Será que isso aqui não é o orfanato? Mano, mas... Não faz sentido, não, mano. Deixa eu passar aqui. Por que um quadro estaria aí, mano, do nada? Não, viu? Não, viu? Mano, zolado. Mano, tem uns parágrafos bizarros aqui, galera. Na moral. Desenvizarro. Vamos. Não tem nada aqui, mano. Mas só algumas coisas saírem mais nas preces, mano. Fizeram algumas coisas e saírem mais nas preces. Foi. Chegando. Ok? Isso aqui. Não, não. Vamos lá, irmão. Não faz sentido, não faz sentido. Mano, ainda esse desenho é muito estranho, galera. Na moral. É... Vamos subir, mano. É melhor. Vamos. Aqui não tem mais nada pra ver, mano. Não, tá cheio de pegada e arrastado. Cheio do quê? Arrastado e pegada. Tem pegada de animal. Esse barulho? Como se fosse arrastado. Olha o teto. Tem alguma coisa no teto. Tremeu, velho. Tremeu tudo. Tremeu, mano. Mano, nem ferrando que é a chuva isso aqui. Desmoronando ainda. Mano, olha o rachão que tem aqui, velho. Vamos sair daqui. Vamos embora, mano. Mano, olha o trabalho da pedra aqui. Isso aqui caiu de algum lugar, mano. Mano, esse lugar tá desmoronando, velho. Vai, vai, vai. Cris? Mano, essa merda vai cair com a gente aqui. Ó, tá caindo uns pedaços aí, mano. Vamos sair daqui. Mano, vamos subir, velho. Esse bagulho vai cair, mano. Esse bagulho vai cair. Cair com a gente aqui é pior. Mano, não sai mais. Vem aqui, tá muito diferente esse lugar, velho. Pita merda. Será que tem alguma coisa lá em cima, hein? Não sei. Caralho, velho. Tá indo alguma coisa aqui. Vocês querem dar uma olhadinha lá em cima? É bom, mas vamos olhar lá. Vamos lá, rapidão. O último vídeo que a gente tá gravando aqui, tá, galera? A gente nem ia gravar e a gente decidiu gravar. O último vídeo pra vocês pra mostrar que não tem nada, mano. Acabou, tá ligado? A gente acha que... Ele... Lembra que o irmão dela tava lá? Sim, nunca mais apareceu. É que a gente já falou lá em cima. Nem valia pra eu mostrar pra vocês. Mas o irmão dela já deu um aviso falando que tá em outra casa. Mas e pra gente pra essa outra casa agora, mano? É muito longe, velho. O barulho é isso. Cara, não tinha tanta cor, mas... Nossa, cheiro de podre, rapaz. Tá cheiro zoado, mano. Ô, Cris, tá assistindo? Desde lá de baixo que eu tô sentindo esse cheiro. Tá caindo em uma parte dali do final. Só o cheiro. Você vai ver a luzinha lá? Sim. Faz leite lá de baixo que eu tô sentindo esse cheiro. Mano, tá cheiro de podre. De coisa morta. Será que morreu algum bisco aqui, mano? Só pode. Olha aí, mano. Tá muito forte, mano. Tá vindo, mano. Tá vindo. É só seguir o cheiro, velho. Melhor não. Tá ficando mais forte pra cá, velho. Serião. Parece que passou. Eu não tô sentindo mais. Não, mano. Calma. Nossa, velho. Nossa. Nossa, velho. Não dá. Não. Tá muito forte, velho. Tem alguma coisa morta aqui, mano. Não tem que ser encheado. Não tem lá perto da piscina, né? Vai que tá aqui, né, mano? Nunca se sabe. Vai que é aqui. Não, não, não. Acho que é pra lá, ó. Lá em cima. Deu o cheiro pra bater. Nossa, velho, tá muito forte. Vamos lá em cima, então, mano. Vamos lá em cima, na moral. Tá começando a chover bastante aqui, galera. Na moral. Galera, é o seguinte, a gente vai cortar aqui pra procurar, mano. Nossa, tá muito forte, mano. Não dá pra respirar aqui, não. Tá um cheiro muito podre, tá ligado? Parece que... Encontrar cachorro, gato, que tá na rua. Não tá assim? Cheiro de carniça. Mano, eu fui respirar com a boca. Pior que carniça, mano. Pra ver se melhorava, velho. Tá pior que carniça. Mano, vamos... Galera, a gente já volta, mano. Vamos cortar aqui, na moral. Vai ter que desfocar. Mano, todo mundo desfoca isso. Vai ter que desfocar. O YouTube vai bloquear. Desculpa, todo mundo quer pan da série. Porém, a gente vai filmar uma coisa morta. Não tem noção pra montar o bagulho, velho. Olha lá. Mano, tá... Decapitaram ela, velho. A cabeça tá fora do corpo. Ela tá sem perna. Não, tá muito soltado. Eu não ouvo... Quem pode fazer uma coisa dessa aí, Tô? Na moral, mano. Mataram, mataram, mano. A gente não tá vendo porque o rosto tá... A cabeça tá pra baixo. Não dá pra ver o olho. Mano, já era. Não dá pra deixar aí. O pescoço dela tá... Tá deslocado, mano. Vamos ligar. Por isso, sério. Vai dar merda pra nós. Mano, vai dar merda pra nós. Não tem como. Não, vamos ligar, mano. Mano, a gente liga, hein. Mano, mesmo assim, velho. Fala que a gente tava gravando aqui. Sei lá, mano. Não dá pra deixar, velho. Mano, vai dar... Se deixar e acharem depois de ver a gente saindo, vai dar mais merda ainda. Melhor então. Vou ligar pra polícia, mano. Galera, vou terminar a série aqui. Vou ligar pra polícia. Deu ruim de ver. E o foda é... Uma coisa que a gente tem que falar pra vocês. A gente não sabe... Se é a Amanda. Se é ela. Sabe por quê? Porque ela tem uma cicatriz atrás da cabeça e não tá aparecendo, mano. Mano, não dá pra... Às vezes alguém colocou alguma pessoa morta com o vestido. Alguma coisa espetada no corpo. Alguém pegou uma pessoa, matou e colocou o vestido, mano. Ah, mano, não dá pra gravar mais não. Na moral, já deu. Galera, é o seguinte, mano. Acabou os vídeos daqui. Infelizmente. Beleza. A gente ainda vai atrás da chata. É nóis, mano. Valeu, até o próximo vídeo. Obrigado.